Agora aqui na rua Jacitara Tipiti, que é essa rua com a rua Kaopiak, que é essa rua aqui, vamos dar uma olhada, já gravei mais, ainda tá isso e tá aqui, eu vou mostrar. Tá aqui ó, buracão aqui ó, dá pra ver? Vou mostrar, aí ó, buracão aqui, bem na esquina da Jacitara Tipiti, que tá aqui, com a Kaopiak, que tá aqui. Mas não é isso não, essa não é pouca coisa não, vou mostrar ali ó, vou mostrar aqui ó, dá uma olhada, já mostrei, vou mostrar de novo. Cavalete do CT sumiu aqui dentro, tá vendo? Aí ó lá, o buraco aqui na Kaopiak, o cavalete do CT foi engolido pelo buraco, dá pra acreditar, dá, 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 vou mostrar aqui ó, dá pra acreditar, tá aí ó. E se você não se conformou com essa, tem mais. Vamos dar uma olhada aqui ó, na esquina da Costa Barros, com a Kaopiak, a Costa Barros tá aí ó, movimentada, você tem esse aqui, que é o pequenininho, e você tem aquele ali, que é o grandinho, tá aí. Kaopiak, Kaopiak, no Jardim Guaracá, no buraco, o prefeito, por exemplo, não aceita esse tipo de coisa, a população, como sim, de São Paulo, Vila Prudente, não paga por isso, muda a Vila Prudente, mas muda logo, antes que acabe com a Vila Prudente. Tá aí, chega da velha política, chega da política velha, tá aí ó, vamos dar, vamos dar.